Obedecer a vontade de Deus nem sempre é uma tarefa fácil, pois muitas vezes ela desafia nossa lógica e nosso orgulho. Veja o caso de um homem registrado no capítulo 5 de 2º Reis. Logo no verso inicial lemos. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, leproso. Naamã era um homem com uma vida dupla. Diante das pessoas, ele era visto como um grande comandante do exército real. Mas quando ele chegava em casa, que tirava roupa de soldado e se olhava no espelho, tudo o que ele via era um leproso condenado à morte. Porém, sua vida sofreu uma reviravolta quando uma menina, que trabalhava como escrava em sua casa, sugereu que ele procurasse o profeta Eliseu, o qual poderia curá-lo. Vale destacar aqui a atitude bondosa desta menina. Como escrava, ela poderia ficar satisfeita com a morte do homem que a escravizava. Mas mesmo em uma situação de inferioridade, ela não abriu mão de um coração bondoso. O restante da história narra que Naamã foi com presentes caros ao encontro de Eliseu, mas a recepção não foi como ele imaginava. Além de Eliseu nem sequer vir falar com ele, deu ainda uma ordem muito estranha. O general precisaria mergulhar sete vezes no rio Jordão. O Jordão não era um rio com águas cristalinas, portanto, não era um local que as grandes autoridades se banhavam. O verso 12 revela a indignação de Naamã. Disse ele, Não são porventura Habana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã, como general do exército, estava acostumado a dar ordens, a ser obedecido e jamais ser questionado. Mas agora, ele estava diante do general do universo e precisaria aprender a obedecer pela fé. Não foi fácil para ele. No início, ele se recusou. Mas depois de ser convencido por um servo a seguir a ordem do profeta, Naamã desceu às águas do Jordão e mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco e na sexta vez nada tinha acontecido. Parece algo ridículo, né? Às vezes, penso que Naamã pode até mesmo ter cogitado a possibilidade de desistir daquela ordem sem sentido. Mas aconteceu que na sétima vez que Naamã saiu das águas do Jordão, ele estava completamente restaurado de sua lepra. As feridas sumiram e a sua carne se tornou saudável. Sabe, a grande lição a ser aprendida da história de hoje é a importância da obediência à vontade de Deus, mesmo quando essa desafiar nossa frágil lógica. Mergulhe quantas vezes for necessário. Não desista na terceira, na quinta ou na sexta vez. Se Deus prometeu, no tempo certo ele vai cumprir sua palavra. Creia.